Pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Belo Oriente. Lá embaixo a gente vê a cidade lá, a gente consegue ver a cidade de Belo Oriente. E mais lá no fundo, se você prestar atenção bem lá no fundo, tem uma indústria lá que é a cenibra. Nós temos até vídeos da cidade de Belo Oriente e da cenibra também, aqui no canal. Então, nós viemos aqui, tem um amigo nosso que gosta muito de uma roça assim, ele está olhando o terreninho aqui, então nós viemos aqui com ele para a gente dar uma olhada no terreno com ele. Aqui está logo para trás, eu vou virar aqui e vou mostrar o local. Tem poucas casas aqui, mas o terreninho é um terreninho muito bom, está com a cachoeirinha dentro dele. Eu não sei se vai dar para mostrar a cachoeira direitinho por causa do, por causa do, do mato, que o terreno está um pouco, o dono não está cuidando muito. Aí, está um pouco com o mato. Lá uma vez dá para chegar lá com, chegar lá com o drone. Aí, eu mandei essa imagem aqui para o Sidraque. O Sidraque sempre comenta aí, fala que o local não tem muita mata. Não tem mesmo não, Sidraque. O pessoal desmatou bastante aqui e ainda tem uns topozinhos assim, igual essa aqui. Essa mata aqui, essa estrada que você passa dentro dela ali, é outro clima dentro da mata. Olha lá. Mas, infelizmente, o pessoal desmatou muito mesmo a região aqui, nossa. Aqui, ó. Vamos seguir aqui para cima, porque o terreno que ele viu, olhar aqui em cima. Eu estou bem no lado do muro. Eu vou subir, seguir a estrada aqui, ó. Vou levantar o guimbo aqui para a gente ver, ó. Ih, pior que o sol vai ficar logo de frente com a gente aqui, ó. Mas, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, ó. O terreno é bem no final da estrada aqui, que nós viemos olhar aqui. Está uma cachoeira bacana. Mas, vamos mostrar tudo aqui. Tem um... O terreno é pequeno, né? Eu acho que é dois hectares e meio. Mas, é um terreninho de muita qualidade. Eu vou... Tentar achar ele aqui. Porque eu também não conheço a região aqui. Eu vim aqui agora, né? É a primeira vez que eu estou vindo. Então, eu vou tentar achar ele aqui. Seguir a estrada subindo aqui, ó. Já perdi a estrada. A estrada está aqui, ó. Subir a estrada aqui, logo em cima dela ali. Bem no finalzinho da estrada. Uma das últimas... A penúltima casa ali. Que já é a... O sítio, né? O que o pessoal está olhando aqui. Olha, tem uma casinha aqui. Vamos ver que casinha aqui é ali. Chegar bem pertinho dela ali. Aqui tem uma casinha aqui. Bem no... É perto da cidade, mas tem um clima assim, bem de roça mesmo. Aquela bem longe mesmo, né? Aquela roça de dentro da cidade, não. Mas aqui está até perto. Sobe uma serra, sabe? Agora aqui está com sol quente. Mas está... Ventando. E o vento faz o clima ficar fresco, sabe? Está... Está bem agradável aqui o clima. Porque é bem no alto. Se você observar aqui, é uma serra que vai subindo. E aqui está bem no alto. Vou virar aqui para o outro lado aqui para vocês verem. Eu até passei do terreno. O terreno é esse. Tem um terreno aqui embaixo. Está uma casa bacana aqui, a cachoeira. Eu até passei do terreno que eu queria mostrar aqui. Vou virar lá para baixo e ver a altura que a gente está aí, ó. Então o vento vem aqui. Aqui é fresquinho. É um lugarzinho bacana mesmo. Deixa eu... A casa que eu queria mostrar o terreninho é esse aqui, ó. Que a gente está... Para visitar aqui, né? Esse terreninho aqui, ó. Bacana. Tem uma água aqui. Eu não sei se está dando para vocês ouvirem aí o barulho da água. Eu estou aqui a uns 50 metros aqui. Eu estou escutando o barulho da cachoeirinha aqui. E eu não sei se dá para vocês escutarem aí. Mas é... É muito gostoso aí. Você ouviu o barulho aqui da água. Da cachoeira aqui caindo aqui do lado. Imagina dormir, né? Um lugarzinho desse aqui. A noite vai ser muito bom. Muito fresquinho. Deve estar bem fresco aqui a noite, né? Nesse momento que eu estou aqui igual. Estou na sombra aqui. Eu já estou sentindo um friozinho. E agora é uma... Agora deve ser umas 3 e meia da tarde, né? Estou sem relógio aqui. Mas deve ser umas 3 e meia da tarde por aí. E... E já está fresco aqui na sombra. Vamos lá. Vamos tentar achar aqui a... A cachoeira. Deixa eu... Baixar aqui, ó. Tem essa casa aqui. A estrada está logo ali, ó. E aí a gente vai achar a cachoeira por aqui. Quer ver, ó. Uma linha dessa. Olha lá, ó. Bem no fundinho da casa. Olha que bacana. Eu vou descer aqui, ó. Deixa eu descer aqui, ó. Olha que luxo, pessoal. Muito bacana, né? Tem uma casinha aqui. A casinha está um pouco... Né? Está um pouco abandonada ali. Porque o pessoal... Não está podendo... Olhar muito, né? Mas a... O terreno em si é... Aí você vê, ó. É muita qualidade. E nesse período que a gente está agora, né? A gente vê... Olha o sol atrapalhando. Eu vou achar mais aqui. Nesse período que a gente está agora, a gente vê... Uma água dessa aí, né? Nós estamos perdidos a seca, né? Não tem muita chuva. Ainda tem um tanto de água desse aqui, ó. Descendo aí, ó. Eu estive ali no pé da... No pé da... Da cachoeira ali, ó. Tem uma área boa ali também. E é muito bonito o terreno. Esse terreno. Eu agradei bastante dele aqui. Tentar chegar mais em cima aqui da cachoeira. Porque o sol vai atrapalhar a nossa imagem um pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Mais para cima aqui tem outra cachoeirinha também, mas... Ela já está no meio das matas aqui. Tem uns bambus ali. Já passa junto com os bambus ali. Aí não vai dar para ver não, porque... Não tem gente entrar ali no meio desse pé de bambu. A moça de bambu, né? Aqui, ó. Já passa bem rente ali. Já passa bem rente aqui. E sobe ali para cima ali. Muito bacana. Ali está o pessoal que nós viemos aqui. Dá uma olhada aqui no terreno, né? Aproveitar e fazer esse vídeo aqui para a gente deixar registrado aqui. Deixa eu mostrar isso ali, ó. Olha o... Trabalha comigo ali. O Marcelo, o sogro dele e o pai dele ali. Muito bacana. E eu vim aqui um pouquinho para frente aqui para fazer o vídeo. Para pegar uma sombra aqui. Uma área melhor aqui também. Olha eu ali, ó. Está aqui bem no finzinho da estrada aqui. Esse aqui é o finalzinho da estrada. E para cima aqui não tem muito... Não tem muito trânsito, não. Vamos chegar aí sim e ver o que tem ali, ó. Para a gente finalizar o vídeo aqui, ó. Não tem... Ah, tem alguma coisinha aqui, ó. Tem uma propriedadezinha ali. Olha aqui já é o final da estrada. Já eu acho que não tem mais... Mais nada aqui para trás aqui não, né? E a estrada lá para trás do morro já é outro caminho. Vamos soltar aqui os bois ali, ó. Só que esse sol está atrapalhando, né? Azeve, né? Não sei se a lente do drone também pode estar um pouquinho suja, né? Mas o sol ali deu atrapalhadinho ali. Aí tem uns animais ali. Vamos virar de frente para cá. Contra o sol que aí vai ficar melhor a imagem, ó. A altura que a gente está aqui é a serra que sobra. Isso aí está bem no alto da serra aqui, ó. Ali é a cidade de Belo Oriente, ali embaixo. Muito bacana. Pessoal, então esse aqui é o vídeo de hoje. Quero agradecer a vocês aí que assistiram o vídeo. Espero que tenham gostado aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou? Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.